E aí, família, tudo bem? Meu nome é Luiz Borges, eu sou o cameraman desse canal, faço a edição dos vídeos e hoje, então, eu passei para o lado de cá. Estou aqui vestido de mestre, buca, de cozinheiro, ocupando o lugar do chefe Walter, que é o que comanda os vídeos de receita aqui desse canal Receita Bacana. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou participando de um desafio, é isso mesmo. O chefe Walter sabe que eu não cozinho nada, eu me atrapalho até fritando um ovo. Então, ele fez esse desafio e eu aceitei que é fazer uma receita. Não vou dizer ensinar, porque eu não sei, mas mostrar para vocês fazer aqui, vocês vão acompanhando e a gente vê o resultado no final, como é que fica. Então, eu fui lá na internet, dei uma vasculhada e achei uma que, olha, tem os ingredientes principais, tomate, ovo e queijo, que eu adoro. Aliás, acho que todo mundo gosta dessas três coisas, né? Então, eu vi naquela facinha de fazer, eu falei, é essa. Então, dá uma olhada só nessas fotos, nessas imagens aí do vídeo que eu achei. Viu, bonito, né? Então, agora eu vou tentar reproduzir aqui para vocês e vou dando passo a passo, que eu estudei bem o vídeo e vou mostrando para vocês, ok? Olha aqui, galera, aqui estão os ingredientes e os utensílios que a gente vai usar para essa receita. São os três tomates, três ovos, sal, pimenta, os queijos, mussarela e provolone. Temos também o azeite que a gente vai usar para untar a forma e tem aqui a maionese, certo? Olha, vocês podem ter certeza, ah, esqueci da cebolinha, ah, a cebolinha aqui também, tem a cebolinha. Vocês podem ter certeza que é simples de fazer e fica uma delícia! O primeiro passo é, então, cortar os tomates. Olha, tem o meio aqui, você acha o meio entre o meio e a cabeça, a parte de cima aqui do tomate. Então, acho o meio mais ou menos aqui e corta. Vamos lá. Olha, feito. Essa aqui a gente separa, deixa aqui. Agora, esse miolo a gente tira. Tomate fica como um copinho, certo? Agora, fazer o mesmo com os outros. Agora, o próximo passo, a cebolinha. Vamos cortar as cebolinhas em pedacinhos pequenininhos. Acho que está bom assim. Se precisar mais, depois a gente corta mais um pouquinho. Aí, pega e dá mais uma picotadinha assim, para eles ficarem menores. Próximo passo, colocar um pouquinho de cebolinha dentro dos nossos tomatinhos. Não precisa ser muito, não. Próxima etapa, pessoal. Agora, a gente vai cortar um pedaço de mussarela, um pedacinho de mussarela, para cada um dos tomates. Então, mais ou menos 50 gramas, aí você divide. Deixa eu ver, é um pedaço mais ou menos assim, de largura. Aqui, divide para dois, olha. E um outro. Agora, é colocar a mussarela nos tomates. Aqui. Sobrou um. Então, esse aqui você joga fora. Mentira! Come! Pessoal, agora o momento mais dramático da nossa receita, que é colocar o ovo cru aqui dentro dos tomates. Então, é dramático por quê? É o momento de quebrar o ovo e não causar nenhum acidente grave aqui. E realmente, para mim, é um drama isso aqui. Então, vamos lá. Aí, eu já tive uma dica aqui do chefe Walter também. Mais ou menos, né? Aí, eu vou tirar essa parte aqui de cima. Ei, 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 já está caindo. Ah! Então, vamos lá. Colocar o ovo aqui dentro. Não tem problema se ele quebrou, tá? Se você souber quebrar melhor o ovo do que eu, ótimo, tá? E realmente, ó. Tá. Vamos colocar aqui dentro. Ei! A gema desse ficou inteira! Ah! Ah! E aí? Agora sim, untando a forma, coloca um pouquinho de azeite. Aí, você pode pegar um pincelzinho e espalhar o azeite pelo recipiente aqui. Bom, agora então, vamos montar os tomates nesse recipiente aqui que vai para o forno. Então, olha, você pega as tampinhas que você cortou e deixa virada para baixo. E agora você vai pegar o tomate com o ovo aqui e vai encaixar bonitinho aqui, ó. Coloca uma pitada de sal. Tá bom assim, chefe? Não, tá ótimo. Não precisa ser muito, não. Porque o queijo já é salgado, tá bom? Perfeito. E aí? Uma pitadinha também de pimenta. Que pimenta é essa, chefe? Isso é pimenta calabresa. Tá bom assim? Do reino. Tá ótimo. Um pouquinho. Isso é a gosto. E ainda coloca mais algumas cebolinhas. Caiu ali? Agora o queijo provolone. Vamos ralar aqui um pedacinho de mais ou menos 50 gramas para colocar lá em cima dos tomates. Deixa esse pedaço aqui. E aí? Vocês vão me dizer como é que eu estou saindo, escrevendo aí nos comentários, por favor, viu? Se eu estou dando bem aqui. É assim, né, chefe? Isso aí. Aproveita, se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Por favor, ajuda a gente aqui. Tá bom. Agora, maionese. Você coloca um tiquinho de maionese em cima. Deixa eu ver. Ó. Tá bom. Beleza. Espetacular. E agora, o grão final dessa primeira etapa é colocar o parmesão. Agora é levar para o forno, deixar lá por 25 minutos a uma temperatura de 200 graus. Ok? Aí, família, eu esqueci que no final de tudo você coloca um pouquinho de cebolinha em cima do tomate, tá bom? Olha que bonitinho que fica. E agora sim, é só levar para o forno. E aí, família, então, aqui está pronto o meu tomate bonitinho, gostoso, recheado, delicioso. Então, ficou aqui a expectativa e a realidade. Agora a gente vai fazer uma comparação. Vamos ver o meu tomatinho e o tomatinho original. analisa aí, escreve nos comentários o que vocês acharam. Se eu passei no teste, se posso seguir, tentar uma carreira de cozinheiro também. Muito bem. Agora vamos ver, então, dentro dele, se ele ficou bom, se ficou assadinho. Está vendo aqui, chefe Walter? Uhum. Olha. Muito bom. Uhum. Eu fiz a comparação entre o meu e o outro e vocês vão escrever aí nos comentários se gostaram, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e até a próxima... Até o próximo desafio! Vamos comer agora! Uhum. 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 Uhum.